Bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Bem-vindos a 5 Minutos com Deus Devocional Diário. Em 5 minutos sua vida pode mudar. Semana de Ação de Graças. Não se esqueça de partilhar o pão de Ação de Graças nessa quinta-feira, dia 23, com a sua família. Agradecendo o tempo todo. 1ª de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, diz Alegrai-vos sempre, orai continuamente, dai graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus, quando é mais fácil ser grato, ter gratidão, quando as coisas estão indo bem, certo? Embora possa ser mais fácil louvar a Deus quando você está feliz, abençoado e confortável, mas é igualmente importante, se não o mais importante, agradecê-lo em meio às tribulações e às provações. Eu sempre digo, é fácil ter fé quando tudo está bem, mas a fé funciona quando tudo está mal. que este dia de Ação de Graças o lembre de trazer ações de graças à presença de Deus durante todo o ano, durante todo o tempo. O meu pensamento do dia para você é faça uma oração de agradecimento antes de fazer cada refeição. Muitos de nós crescemos com esse hábito, mas se você perdeu o hábito, reinicie hoje. A minha querida avó que está nos braços do Eterno nos ensinou a agradecer a Deus pelo alimento, porque Ele está cuidando de nós e que não falte àqueles que não têm. Oremos assim hoje, porque Deus nos chama a uma vida de gratidão contínua. É a vontade de Deus que devemos dar graças. Faz a unção com azeite consagrado, apresenta os nomes e os pedidos e vamos à intercessão. Querido Deus, Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Deus, pela Tua graça infinita, a Tua misericórdia, a Tua compaixão e o Teu grande amor que nos demonstrou através de Jesus lá na cruz. Querido Deus, as provações em nossas vidas não são inúteis. Eu sei, Deus, que o Senhor tem um propósito para tudo, até mesmo quando o mal acontece. Queremos ser capazes de ver o que é bom, mas Deus, o Senhor, vê o quadro completo e podemos ganhar esperança ao saber que o nosso sofrimento não é em vão, mas sim parte do propósito maior de Deus para as nossas vidas. às vezes as coisas na vida vão mal e deveríamos lamentar ou ficar chateados, mas em nesses momentos que Deus nos pede para agradecermos mesmo assim. Nós oramos em nome de Jesus, cura os enfermos e liberta os cativos, abençoa o Teu povo grandemente, gloriosamente nessa manhã. levante as Suas mãos para o céu e diga, Senhor Jesus, muito obrigado, ó Deus, por tudo o que eu sou, porque foi o Senhor que me deu e fez em mim. Obrigado por tudo que eu tenho, porque foi o Senhor que me deu tudo. Em ação de graças, em nome todo poderoso de Jesus, oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Meus amados, eu vou estar esse domingo, dia 26 de novembro, em Sacramento, na Califórnia, na Igreja Adoracion. E de lá, vou também fazer um culto em português. Você pode assistir online, aqui, através dos meus canais. Eu estarei pregando cuidado com a aparência do mal. É monar, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo. Eu sou Eduardo Alves, pois você ouviu Cinco Minutos com Deus.